Muito bom ter vocês com a gente aí, gente. Vamos lá! O que está por trás das cantorias evangélicas em shoppings e supermercados, Sérgio Pavarino? Movimento aparentemente espontâneo, mas como é coisa de crente, a gente sabe que não é tão espontâneo assim. É parte de um projeto de evangelização de uma famosa igreja. Will, olha, antes de falar sobre a fonte de vida, a igreja do apóstolo César Augusto, já vai uma primeira crítica para a Carta Capital. Cantoria evangélica? Ou, Will, se fosse aí um pessoal cantando uma área de ópera, alguma coisa, iam chamar de cantoria lírica, por exemplo? Se fosse, assim, sei lá, cara, Carta Capital tenta fazer essa ponte com evangélicos, alguns textos, mas cantoria evangélica, sei lá. Está meio estranho, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto que isso existe não só quanto aos evangélicos. Até queria falar com você sobre isso, vou aproveitar a oportunidade, porque isso também acontece no direito. Jornalistas que não têm, não é uma crítica a jornalismo, nada disso, tá? Me entenda. Mas não têm uma certa penetração, especialização naquele tema, naquela matéria, eu digo a partir do direito e também do mundo evangélico. Dando essas pisadas de bolas, sabe? Dando essas foras, esses foras aí. Não existe realmente uma necessidade de a gente ter setores setoriais nesses grandes conglomerados de jornais, de jornalismo especializados. Por exemplo, tem ali algum advogado que responda por uma área que vai tratar como matéria de direito, algum evangélico que cuide para ter uma melhor, como é que eu poderia dizer, uma melhor supervisão nesse tipo de conteúdo, para não falar cantoria, a gente não fala cantoria, crente não fala cantoria, gente. É louvorzão, é o quê? Pode falar várias coisas, mas agora, cantoria não, culto ao ar livre. Will, não é nem a questão, a palavra escolhida já tornou a matéria que era para ser informativa, já deixou a palavra informativa. Na minha visão, cantoria evangélica é um termo depreciando a nossa música. Cantoria evangélica. Eu não vejo falar cantoria católica, cantoria lá da Umbanda, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, acho assim, se a intenção era esclarecer, acho que tem... Aí, é isso, Sandra, tem uma dosezinha de preconceito que a gente combate o preconceito, seja ele vindo de conservadores ou seja ele vindo de progressistas. Nós combatemos preconceito. Então, está dada a visão. Não é assim que se constrói uma ponte com o evangélico, está certo? Então, vamos lá, Will. Acho que tem um pouquinho da matéria aí, não é? Eu selecionei os trechinhos. O Luizão só deu um pitaco aqui dizendo que o problema é grana, viu? Porque, infelizmente, é muito generalismo no jornalismo, mas o problema, no fim das contas, é grana. Entendi, Luizão. Entendi. O cara tem que ser especialista em tudo e, como eu citei numa live recente, como disse a Paula toda, eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Esse é o retrato do jornalista hoje. Tem que escrever sobre o BBB e sobre a manutenção da Selic em 1375. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Misericórdia. Jesus. É mais ou menos isso, não é, Will? Nas últimas semanas, vídeos em que dezenas de pessoas apareceram cantando músicas evangélicas em shoppings e mercados pelo Brasil tomaram conta das redes sociais. O fenômeno tem sido compartilhado com áreas de mistério e vem sendo chamado de avivamento por internautas. Meu Deus. As imagens compartilhadas sem muito contexto mostram apenas as pessoas reunidas e uma espécie de coral, como se o flash mob cristão tivesse seguido espontaneamente e arrebatado clientes desavisados. Na prática, porém, se trata de uma ação orquestrada com a assinatura da igreja fonte de vida. Da vida. Eu acho que é fonte de vida, se eu não me engano, Will. Também. Mas tudo bem. Eu não chequei se o vídeo lá no mercado carioca também faz parte da fonte de vida. Aquele vídeo do shopping, beleza, é fonte de vida e parece que todos os terceiros sábados eles vão fazer alguma coisa. porém, eu não sei se... Eu creio até que não seja, tá, Will? Fonte de vida, nossos amigos fluminenses aí que eu saiba, não sei se tem grande presença no Rio de Janeiro. Mas vamos mais um pouquinho para ver o que tem nos bastidores da mente apostólica do senhor César Augusto. Eita, Lele. Vamos lá. Segundo o site da denominação, as cantorias são parte do projeto de evangelização batizado de ID, que busca ser, nas palavras dos responsáveis pela igreja, a maior ação de evangelização do mundo. Mas como o crente gosta de ser ufanista, né? Meu Jesus Cristo, a maior ação de evangelização do mundo, como se o evangelho começasse esses dias, tivesse começado esses dias, né? Começou mês passado, é isso? Olha, eu tenho que dar os parabéns para o apóstolo César Augusto. Tenho que dar os parabéns, porque é difícil ser tão infeliz no timing. Você pode errar um pouquinho. Mas, nesse período agora, pós-eleições, polarização, incomodar as pessoas, porque, Will, flash mob, pega lá os flash mobs lá na Europa, são grandes corais, são grandes... em São Paulo, nós tivemos algumas ações promocionais de musicais mesmo. Então, você deve ter visto, vocês que estão assistindo, devem ter visto vários vídeos. Cantores do Mamma Mia musical, por exemplo, eu me lembro... Sim, sim. É uma ação na Praça de Alimentação, com aquele povo cantando aquela coisa linda, todo mundo empolgadíssimo. Não é isso o flash mob. Você olha lá no mercado, todo mundo passa quase que abaixando a cabeça de vergonha. Vergonha, né? É, eu reparei isso mesmo. Morrendo de vergonha, mas o pastor falou que é para ganhar almas para Jesus. Vamos fazer, vale tudo, né? Então, olha, acho que ontem foi o Alan Gentil que até colocou, né? Que abraços grátis no sábado e distribuição de folhetos. Quantas vezes ele fez isso e achou que estava feita a evangelização, que era assim que ocorria. Então, mais uma vez, Will, um pastor bolsonarista que, quando é entrevistado, ele parece que até muda o tom de voz, ele adoraria ter algum tipo de relevância. A igreja conhecida, assim, teve altas manifestações públicas, assim, bizarras. Se eu não estou enganado, teve uma que a cada x metros colocou pessoas ajoelhadas numa avenida lá. Meu Deus! Não, cara, assim... Terrível, hein? Esse é patético, é um cara, assim, patético. É o melhor... O adjetivo para não dar trabalho para você é patético. Meio abusivo, né? Meio abusivo também, né? Também, também. Acha que comanda esse exército, né? Lamentável. Deixa eu ver a participação dos nossos internautas, como diria o antigo aí. Deixa eu ver... O povo concordando com você. As grandes... Boa noite a todos. Boa noite, Cadu. Bem-vindo. Então, quer dizer que ainda anteontem a Terra era sem forma e vazia. É. Olha o Tiagão. Piada interna de crente, Tiagão. Tem que explicar aí que isso aqui é uma música evangélica antiga, né? Você está brincando aqui como se o apóstolo tivesse inventado a roda, né? O apóstolo... Agora que a própria matéria, a própria reportagem, ou matéria opinativa, fica até difícil de chamar de reportagem, cita flash mobs. Eles falam de sete anos, mas, para mim, é até mais de sete anos, tá? Que tem... Também não pesquisei tão a fundo. Como disse o Luizão, falta tempo aqui na redação, né, chefe? É verdade, Luizão. Deixa eu ver aqui o comentário da Deise, aproveitando a lista de pecado, dizendo que ela já participou de flash mob, aproveita e já coloca mais um pecado ali na lista que a gente vai comentar. Cara, acho lindo. Só você não, é lindo. É lindo, é. Flash mob bem feito, muito legal. O momento é ruim. Bem ruim para isso. Não foi propício, né? É isso aí. Bom, então está aí, né? Revelada, que nada mais é do que mais uma empreitada dos pastores neopentecostais nessa tentativa de achar que o Brasil tem que virar uma teocracia, evangelização, etc. que nós conhecemos muito bem. A gente que é crente há um pouco mais de tempo já conhece, né? A Esther está dizendo que isso é muita vontade de aparecer também, viu, Esther? Verdade, Esther. Verdade. Tem toda a razão. Imagina você no mercado pagando 17 reais no quilo de tomate. Eu vou rir para não chorar, viu, Vini? Chega um bando de crente doido gritando ao seu lado e cantando, né? Verdade. A Esther, o lugar é péssimo. Agora, assim, não entenda como um discurso moralista. A gente não vê isso, por exemplo, para levar comida, marmitex, essas coisas, para pessoas de instituição de rua, né? Não podia, o apóstolo, reunir com a galera aí e falar, ó, vamos em algum lugar aí da avenida do Rio de Janeiro, não sei qual que é um lugar que tem bastante pessoas de instituição de rua no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, eu diria vários. Tem a Cacolândia, tem o Braz, tem um outro lugar. Mas vamos levar lá umas cestas básicas, vamos levar comida, vamos levar roupa para essa turma, vamos trazer essa turma para a igreja para dar um banho nelas, como nós fizemos na CCZL. Levamos gente de rua, demos banho na turma lá na CCZL, em situação de rua. Não seria melhor, Pava? A gente precisa de inspiração. É isso. E, assim, eu diria até, desculpa, apóstolo, mas, assim, sua igreja, se a gente, por exemplo, olhar, pelo menos, eu só conheço músicas, assim, antigas, não dá nem para a gente falar de arte lá. Então, acredito muito no poder transformador da arte, mas, eu só lembro do Move as Águas lá, olha, de dureza, viu? Pode fazer uns seminários aí com amigos aí para aprender a qualidade. Eu só lembro dessa. Essa acho que é mais antiga, inclusive, só lembro dessa. É, acho que não tem nem outra, talvez. Bom, boa noite, Adelson, bem-vindo, estamos juntos. Isso não dá engajamento. Olha, tomara... Ah, é a Esther, você está falando de ajudar as pessoas em situação de rua, né? É verdade. Falar nisso, gente, vou fazer uma propaganda aqui em abril, tem jantar de páscoa para as pessoas em situação de rua na CCZL, daqui a pouco vamos começar a divulgar, viu, Papa? Depois eu vou trazer aqui informações, porque eu quero que vocês ajudem a gente. A gente quer dar ovo de páscoa para as crianças, quer servir ali um peixe para eles, contamos com a ajuda de vocês. A gente não tem grande capital, mas tem muita gente com vontade para fazer acontecer. Esse movimento seria a estratégia de uma direita mal intencionada do que evangelística, como descende. Se deixar, vira, né, Cristina? Bem pontuado aí, viu, Cristina? Cidade de Deus é bem próximo do tal shopping. Lá seria um bom lugar para se mobilizarem. Pois é, mas aí como diz a Esther, não engaja, não rende like e curtidas no TikTok, aí é complicado, né? Um lugar crítico daqui do Rio de Janeiro seria próximo à estação do trem do Jacarezinho, muitos viciados por ali, tá vendo? Ou seja, lugar não falta, né, gente? Lugar não falta. Para cumprir o ID não falta lugar, né? Como está dizendo o nosso sócio aqui, fizeram do culto um mercado e do supermercado, fizeram do culto um supermercado e do supermercado um culto. Terrível, hein? E uma igreja mercantilista é nada mais irônico do que uma celebração ao Deus Mercado no Templo do Consumo, no Shopping. Perfeito. É, a turma aqui é boa, hein? Eu estou uma fiada aqui nessa turma, hein? Se eu puder complementar, eu diria que a ala de liquidação nos mercados evangélicos ou gospel é bem grande. Tem muita coisa no Saldão lá. Tem ética, tem empatia, tem muita coisa lá. ao contrário da lista de pecado, a listinha do Espírito Santo que o Paulo está mencionando é grande, hein? E está faltando nos crentes, hein? Ultimamente, então, meu Deus. com, ela está Wald pensando que ele é tem um e não tem um veículos j e e e com